Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, mais uma vez eu aqui, agora para mostrar um antes e depois de um trabalho magnífico. Não deixe assistir esse vídeo até o final, tá gente? E eu quero que vocês me deem a notinha, tá? Se vocês gostou, dá aquele likezinho. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E se você tiver algum amigo ou namorado, seja o que for conhecido, que seja calmo, compartilhe esse vídeo que vão mudar a vida deles, tá gente? Eles vão ter uma nova concepção, eles vão ter mais intimidade, mais coragem para colocar uma prótese capilar, que hoje em dia tem muita gente que tem vontade de colocar, mas não sabe como colocar um cabelo sendo mais em conta, tá? E deixando um efeito bem natural, tá? Bem natural mesmo e sem gastar tanto, tá? Compartilhe esse vídeo muito, compartilhe. E, gente, vocês perceberam uma coisa? Cortei meu cabelo. Se você gostou também, olha, cabelinho curto, quase sem mexe. Se você gostou também do meu cabelo, fala aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Que eu vou amar. Também quiser dar uma sugestão de mudar meu cabelo, que vocês querem me ver aqui, né? Fico muito feliz. E pode deixar seu comentáriozinho aqui, eu vou responder todos, tá, gente? Beijão, confira o vídeo até o final. Bora lá? Tchau. 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 Tchau.